E no Vale do Jequitinhonha, um adolescente de 17 anos usou uma réplica de pistola para assustar quem passava por ele. A vítima escolhida pelo suspeito foi um homem de 46 anos e ficou sem o celular e mais de 200 reais em dinheiro. Militares que estavam no terminal rodoviário da cidade de Itaubi, quase no entroncamento das BR-116 e 367, foram acionados. Após o ato infracional análogo ao crime de roubo, o jovem fugiu sentido ao matagal, mas foi encontrado pela PM. O aparelho e o dinheiro da vítima, além do simulacro de pistola, foram apreendidos. O rapaz na companhia de um responsável foi encaminhado pela PM à delegacia da Polícia Civil da cidade de Pedra Azul.